O que é o Kubernetes? Rapidamente, se você pudesse explicar para a gente entender. Qual é o impacto do Kubernetes? Legal, vamos lá. Eu vou fazer uma brincadeira, fazer algumas analogias. Então, imagina que você tem, tradicionalmente, você conta lá com servidores, você tem as suas aplicações rodando em cima de hardware, e aí você precisa de uma solução que otimiza isso, para evitar que você tenha hardware em algum determinado momento parado, sem utilizar, e você precisa também, de alguma forma, de você ter escalabilidade e elasticidade. Por que eu falo elasticidade? Imagina que você é um varejista e você está prestes a entrar ali na Black Friday, e você não sabe exatamente qual vai ser a demanda que você vai ter, qual vai ser o número de visitas no seu site, qual vai ser o número de acessos no seu aplicativo, quanto você vai vender, e o seu sistema precisa comportar aquilo. E, de repente, você não está inteiro na nuvem, você não está totalmente na nuvem. Parte dos seus sistemas, das suas aplicações estão no seu data center, parte está na nuvem, enfim. E você precisa gerenciar isso. Como é que você garante que você vai escalar? E aí que entra o conceito de containers. Você quebra esses seus recursos de hardware, estou simplificando aqui, mas você quebra esses seus recursos de hardware em partes, em pequenas fatias, em containers, que vão ser acionadas somente quando a demanda é exigida. E o Kubernetes está em cima dessa camada de containers. O Kubernetes vai pegar clusters de containers e vai gerenciar tudo isso para você de uma forma, vamos dizer, muito mais amigável. Uma ferramenta como o Rancher, ela vem em cima de uma outra camada ainda, Ana. Ela vem gerenciar múltiplas ferramentas Kubernetes. Então, de repente, você tem mais de uma. Você tem algumas ferramentas para o que você tem de hardware on-site, on-premises. Você tem alguma coisa em uma determinada nuvem pública, outras aplicações rodando em uma segunda nuvem pública. e você, às vezes, tem soluções de Kubernetes diferentes em cada um desses ambientes. Então, o Rancher, ele vem em uma camada acima disso tudo para, numa única interface, te permitir gerenciar tudo isso.